Mariana pergunta assim, Tiago, eu consigo montar uma loja vertical? Quando você fala assim, como estrutura vertical, Mariana, eu não entendi completamente, né? Mas eu vou supor que você não quer deixar aquelas gôndolas na frente, quer deixar só aqueles balcões atrás. Verifica se é isso mesmo, eu vou responder nessa linha. Se não for, você coloca aqui que no meio da pergunta eu vou te trazer outras informações. Tem uma lojinha vermelha, eu não vou falar hoje marca de nenhuma farmácia, tá bom? Só a minha farmácia é o de melhor dentro da rodoviária de feira. Se você não fez sua compra de produto, pode ir lá que a gente está de braços abertos já aguardando, certinho. E ainda além de você levar o medicamento para casa, você ainda leva toda a informação associada àquele produto, tá bom? Então, passa lá na nossa loja e é a melhor loja de feira para você fazer suas compras, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Fora isso, Mariana, tem uma lojinha vermelha, né? Que tinha na porta, né? Tem um simbolozinho do machado, do facão, da foice, representando pessoas do campo, tá bom? Então, essa loja, essa rede de lojas, que a gente chama de lojas populares, se você observar, existem poucas gôndolas. A depender da loja não tem gôndola nenhuma. Só tem mesmo essa estrutura desses balcões, né? Colado na parede, baixo acima. E por vezes tem loja que você entra, a depender, que é toda vermelhinha também, que não tem nenhum balcão até chegar nos vendedores. Então, você entra na loja, a loja é toda, só a parede mesmo. E aí, no finalzinho, tem um balcão. E nesse balcão, você consegue ter acesso ao fundo, aos medicamentos, tá bom? Então, a depender de como você tem a disponibilidade na sua loja, você pode também pegar essa ideia, né, dessas farmácias vermelhinhas, que a gente chama de farmácia popular. Tá bom? Beleza? Então, o que que acontece? Ela diz assim, ah, porque a loja tem poucas dimensões. É 3 por 10. Olha só, por incrível que pareça, aqui perto de casa, tem uma loja que abriu, tem uns 8 meses. Opa, então, enquanto você acompanha esse vídeo aqui, quero já te agradecer, tá bom? Dá o joinha aí. Curte o canal, certinho. Curte o vídeo. Se inscreve aí também no canal. E olha, eu tô abrindo também um canal lá no Telegram. Então, procura lá, Thiago Miranda Farmacêutico. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Também me segue no Instagram, tá certinho? Arroba Thiago Miranda Farmacêutico. Então, um excelente vídeo aí. Aprenda muito. E você vai perceber como é que você vai escolher o local ideal para você montar a sua loja, de acordo com o seu faturamento, certinho? Um forte abraço e acompanhe o vídeo aí até o fim. Eu não... Você leva em conta que para uma loja gerar um lucro, né? A gente aguarda de 6 a 8 meses, tá bom? Alguns mais, alguns menos. Depois a gente... Se alguém tiver uma dúvida aí, bota aí que eu explico o porquê. O que que acontece? Então, a pessoa abriu a loja, com 6 meses ela vendeu. E a loja é mais ou menos dessa pegada aí. E o outro que comprou já tá com a loja bem mais bonita, organizada do que o anterior. Justamente por quê? Porque quando deu 6 meses, a pessoa já ficou triste, né? Porque a loja possivelmente não deu resultado. E aí, quando vendeu, o outro já começou tendo resultado. Mas, enfim. Ela não assistiu o meu curso e aí perdeu essa chance aí de ter faturado um bom dinheiro. Mas vamos lá. O que que acontece? Quando você tem esse 3x10, a gente faz o chamado balcão inteiro. O que é isso, Thiago? Você entra na loja toda, não tem nada. E aí, no final da loja, tem só uma prateleira, né? E um espacozinho entre o cliente e você. E você pega todos os produtos lá da sua loja. Certinho? A gente tem uma outra loja aqui. Tem um barro chamado Feira 10. Que tem uma farmácia aqui. Que parece mercadinho antigo. Se você for num mercadinho de roça, né? Da zona rural. Alguns mercados da zona rural, eles têm... Logo quando entra, é só um metro, dois metros de frente. E aí já tem um balcão grandão. Que impede que a pessoa passe para o outro lado. E aí, naquele balcão, a pessoa perde os medicamentos, os produtos, né? Enfim. Então, você também pode fazer isso aí. Se a loja realmente não tiver muito espaço, você reduz essa parte da frente. E aí, você deixa essa parte da frente um pouco mais reduzida. E aí, fica o fundo para os medicamentos. Tá bom? Eu não sei se a parte é de quina. Se for de esquina, já fica até um pouquinho melhor para você. Mas, se não for... Assim, 30 metros quadrados é uma loja aparentemente grande. Certo? Uma outra ideia também que a gente pode pensar aí. Você bota um balcão medicamento só de um lado e deixa dois metros aí de corredor. Certinho? E aí, você já fica verificando como é que fica melhor. E depois, você pode botar uma gondola no meio, né? Para colocar alguns produtos de promoções e tal. Beleza, Mariana? Verifica aí se respondeu a dúvida. Certinho? Se respondeu, dá um alô aí, tá bom? E aí, você já fica... E aí, você já fica um alô aí. E aí, você já fica... E aí, você já fica...